E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte, igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que você gosta de ouvir? Que tipo de som que você curte? Hum, para as modalidades. Depende da minha ondinha, depende da minha vibe. No dia a dia eu sem onda nenhuma, você sabe como é que é. Um trapzinho, orochizinho, posezinho do rodo, os cria mais avançado, L7zinho, vibezinha tiga, tranquilão. Bateu aquela ondinha do uísque, bateu aquela ondinha da cachaça, já sabe que tem que mudar o gênero. Vem, pagode. Vem, pericrão, machucando o coração, melhor eu ir. Sabe como é que é, tira o fulminante e o mumuzinho, machucando tudo. Aí tem que ouvir um pagodinho. Ondinha. Pô, isso aí mesmo. Agora eu tô na vibezinha de ficar escutando Marília Mendonça, fico sozinha no sofá bebendo gelo. Pô, me mandou, mano. Sofrimento terrível, agora eu tô nessa vibezinha aí. Pode ir... Vai lá, vamos falar a real aqui. Talitinha vai entrar e vai arrumar o seu microfone. Eu fico reclamando que eu apareço de costas, senta aqui. É? Reclamando tartalita de costas? Que isso, troca? Como que vocês reclamam de uma mulher de costas, gente? Pelo amor de Deus. Tá tranquila aí também, rapaziada. Tudo bem que o rosto dela é lindo, né? Mas, de vez em quando, é bom ver a traseira também. Todo mundo é filho de Deus, né? Hoje ela veio de tênis. Você tem... Tá ligado naqueles caras que tem fetiche por pé? Você é um deles? O quê? O que é isso aí? Não, é porque ontem a gente tava falando de fetiche de pé aqui. Sabe que tem uma galera... Ah, fetiche de pé. Que cresce cada vez mais, que curte pé. Pé de mulher, sabe? Pé de mulher aí? Tá maluco, rapaz? Pé de mulher? Meu Deus do céu, que doideira. Você não é dos fãs de pezinho, então? O quê? Tá maluco, rapaz? Tem outras coisas pra reparar. Se a unha tiver feitinha, cheirosinha, filho, vou nem falar nada. Valeu ficar até quieto. É, porque sempre tem uns doidos por pé que aparecem aí. Eu gosto de pezinho. Você gosta? Eu gosto. Pé de mulher, o quê? Tá maluco, rapaz? Então, então é podólatra também. Quer dizer, né? Não vou dizer que é podólatra, mas... Uma coxinha. O pô, tá capitando? Eu fui falar pra mim mesmo, sem querer saiu no microfone. Saiu mesmo? Saiu. Foi mal aí, troca. Você pensou alto. Vou falar pra mim mesmo, aquele pensamento que tu fala na mente sem querer solta. Sem querer, filho. Mas tá bom também, filho de Deus, rapaz. Se eu falar a verdade, eu não mereço cartilho. Ai, meu Deus. Talita, abre mais uma neleira pra mim, por favor, porque... Esquizinho tá avançado, hein, troca. Porque... Esquizinho tá pra frente, hein. Não estou sentindo gosto, mas estou com medo de estar bebendo demais. É isso aí que é o problema, quando não sente o gosto, que você já sabe que, tipo assim, o tempo tá propício pra você fazer alguma doideira. Isso que é doideira, eu prefiro sentir o gosto, beber na marra, sem vantagem, do que não sentir, mano. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual isso daqui que você tá assistindo. No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tchau.